Olá para todos vocês, estamos então no terceiro dia do jejum de Daniel e tem sido muito gostoso. Tem sido ajudada, não esquece de compartilhar com alguém que de repente está precisando de ouvir essa palavra. E hoje eu vou continuar ainda a bater naquela tecla que eu falei com vocês sobre a estratégia do diabo. O que o diabo usa nesse jejum de Daniel se o que você tem buscado é um renovo, se o que você tem buscado é conhecer a Deus, ser batizado com o Espírito Santo. Então, Deus me mostrou, me deu essa direção de uma forma que eu poderia fazer algo diferente, ajudando vocês e a mim mesma, lembrando a mim mesma das estratégias do diabo. Porque o maior interessado em que você não conheça a Deus, em que você não seja batizado com o Espírito Santo, é Ele. E Ele trabalha escondido, Ele trabalha sutilmente. E eu queria hoje ler uma passagem para vocês, que eu tenho certeza vai falar muito forte. Olha só, gente. E vocês vão entender uma estratégia do diabo que o Senhor Jesus deixou bem claro com esse exemplo aqui. Olha só. Ah, deixa eu ver onde que eu vou começar. Olha, Mateus 15, 22, se você quiser depois meditar também, tá? E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada, endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Olha que interessante, né? A mulher clamando, tem misericórdia, tem misericórdia. E ela era cananeia, ela não era do povo judeu, né? E o Senhor Jesus fingia que nem estava ouvindo. Só que os discípulos já estavam ficando incomodados. Eu imagino aquela mulher gritando, tem misericórdia de mim, ajuda com a minha filha. E os discípulos sabiam que o Senhor Jesus poderia ajudar, mas ele estava andando como se não ouvisse aquela mulher. Então eles chegaram e falaram, olha, Senhor, despede essa mulher, faz, ajuda ela porque ela está vindo gritando atrás da gente. E o Senhor Jesus, ele respondeu, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, olha só, chegou ela e adorou-o dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, gente, olha que forte. Nessa parte aqui, eu gostaria que você se colocasse no lugar desta mulher. Que estava vindo ali, clamando o Senhor Jesus por ajuda, pela filha dela, que estava doente. Ela já estava desesperada, provavelmente ela já tinha tentado, buscado em outros lugares. E o Senhor Jesus chega pra ela e fala assim, olha, não é bom dar, como que ele fala? Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. O que que ele fez? O que que, se fosse você no lugar dessa mulher, o que que você faria? Você ia falar assim, mas peraí, eu estou pedindo ajuda do Senhor, o Senhor está me chamando de cachorro? Que isso? Olha só, mas olha a atitude dessa mulher. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Como é forte isso. Você vê aqui, vou continuar aqui. Então Jesus respondeu e disse-lhe, ó mulher, Grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã, ficou curada. Coisa mais linda. Eu não sei se vocês conseguem, e eu peço ao Espírito Santo que me dê sabedoria agora pra poder passar pra você Aquilo que ele me deu Uma das artimanhas do diabo é o orgulho E foi o orgulho que tomou conta de Lúcifer E destruiu, destruiu a harmonia que existia no reino de Deus E o orgulho é algo que tem tomado conta de muitas pessoas De formas, às vezes, muito sutis Sabe? Nós precisamos sempre nos analisar Se coloca na posição dessa mulher Você vê aqui, pela reação do Senhor Jesus Ele estava, de certa forma, apesar de saber já como seria a atitude daquela mulher Ele fez tudo aquilo pra nos mostrar alguma coisa Ele fez, ele tratou ela dessa forma pra nos deixar uma lição E ele fala Ó mulher, grande é a tua fé Sabe por que a fé dela foi grande? Porque ela creu nele Ela creu apesar das adversidades Ela creu ao ponto de não se importar com orgulho Com o que iam pensar dela Com o que iam falar dela Ó como pode essa cananeia Se humilhando desse jeito Falando, pedindo ajuda E se rebaixando dessa forma Aceitando que esse homem, né? Pra aqueles que não criam Que esse homem a trate assim Mas com aquele espírito humilde Aquele espírito Aquele espírito Que só uma fé Muito grande Que só uma fé Só a fé pura Em Deus Pode resgatar Você pode ter essa fé E essa humildade sim Mas os seus olhos precisam estar voltados pra Jesus O diabo hoje em dia Tem através do orgulho Feito as pessoas sofrerem Feito as pessoas se afastarem de Deus Porque se você se importa tanto com o que as pessoas vão pensar Se você se importa tanto com a sua imagem Ah, quantas vezes, né? Você, de repente, as pessoas te humilham As pessoas fazem coisas que te machucam Falam da sua fé Zombam da sua igreja E você fica com aquela coisa Você quer revidar E eu sei, gente Não é que você seja um pecado Quando você, sabe, vira aquela vontade Porque é a nossa carne A nossa humanidade é assim Né? A nossa carne Mas quando você busca a Deus Quando você busca ser do reino de Deus Quando você tem o Espírito Santo Ele te dá esse domínio Pra você se manter, ó Sabe por quê? Porque você tem que saber que o seu advogado É o Senhor Jesus Ele vai ser o Senhor Jesus Então, às vezes, você fica tentando provar demais Você nunca quer estar por baixo Você sempre quer estar por cima Você sempre quer sair como Ó, eu sou a boa Eu sou... Analisa isso na sua vida Observa se você tem sido uma pessoa orgulhosa Eu lembro que Teve uma vez Que O meu marido Ele fez uma Uma coisa assim, né? Comigo E Eu me senti Muito envergonhada Ele me falou assim Muito duro comigo Na frente de outras pessoas E eu me senti assim Tão envergonhada Tão envergonhada E eu fiquei Tão chateada Com ele E eu fui assim Eu lembro que eu fui pra casa Assim Chorando E falando assim pra Deus Ó, meu Deus Eu não mereço isso Meu Deus Eu não mereço esse tipo de tratamento Puxa vida Como assim? Como assim? Por que que ele fez isso? Por que que ele falou aquilo? Poxa Eu não mereço Eu não mereço isso e tal E aquela ladainha chorando, chorando E eu tinha ficado Tão arrasada Tão arrasada Que eu cheguei em casa E tava de joelhos orando E Do nada Veio assim Do nada não, né? Eu tava falando com Deus E ele responde Ele traz a resposta Ele Quando você busca Ele faz até você se enxergar Sabe? E quando eu estava ali De joelhos chorando E reclamando Do Júnior Reclamando dele De repente Me veio aquilo assim E eu digo pra você Não é uma acusação Não é uma acusação Não é uma voz assim Falando assim Ó Você não presta Você é horrível É você que é a ruim É você que tá errada Você é orgulhosa Não é assim Gente Esse é o acusador Por isso que Outro dia Nós vamos falar sobre isso Sobre a voz do diabo E a voz de Deus É preciso identificar O diabo Ele é acusador Mas quando é Deus É assim É como se você Levasse um tapa Na cara Mas Assim É um tapa Que te dá alegria Não sei te dizer É como se você fosse Uma mulher de malandro Assim Não é É um tapa Mas ao mesmo tempo Que te dá assim Meu Deus Ah Senhor Tem misericórdia de mim Não é uma coisa Que faz você Se sentir pra baixo Mas te faz Se sentir feliz Alegre De você ter enxergado O seu erro Mas deixa eu chegar Antes de chegar Deixa eu voltar lá E falar Eu tava orando E reclamando do Júnior Reclamando do Júnior Quando de repente Veio assim Poxa vida Por que que ele me tratou assim Por que que ele falou assim Comigo E veio assim Por que que você tá tão preocupada Por que que tá doendo tanto O fato dele ter falado com você Desse jeito Na frente das pessoas Por que que você tá tão doída Tão envergonhada Tão com tanta vergonha Por que que você tá deixando Por que que você tá deixando O seu coração se encher de raiva Do seu marido Por que que você está Então vieram Quando eu perguntei assim Por que Vieram outros porquês E naquele momento E naquele momento Junto desses porquês Deus foi me mostrando O porquê Era na verdade Eu creio que ele até permitiu Que aquilo acontecesse Pra Sabe pra Endireitar você Do seu caminho Que você Tava Ó Indo Fora do curso Pra trazer você De volta Muitas vezes Você tem que passar Por situações Pra que Deus Faça você se enxergar Às vezes Não é que ele Quer castigar Ninguém Ele não castiga Mas Ele precisa Tentar nos salvar De alguma forma Então muitas vezes Ele até permite Certas coisas Certas dificuldades No meu caso Foi isso Eu creio Naquele momento Eu me enxerguei Eu vi Que muitas vezes Eu estava Sendo Tipo assim Falando Estava naquele momento Tentando me impor Tentando dar uma de Sabe Sabe aquela Coisa assim E Naquele momento Provavelmente Meu marido Viu aquilo E Me colocou No meu lugar Não é que ele Estava sendo Como que eu vou dizer Que ficou pesada Essa coisa De falar Me colocou No meu lugar As feministas Vão me atacar Estou preocupada Mas não é Não é que ele me colocou No meu lugar Coloquei a palavra Errada Deixa eu me redimir Aqui por favor Mas É que Ele Provavelmente Não gostou Da minha atitude Não gostou E falou aquela coisa Dura Naquele momento Que automaticamente O meu orgulho Foi atingido Foi atingido E Eu pude ver Então Quando eu cheguei Comecei a orar Reclamar dele Como eu falei Para vocês Deus começou A me mostrar Coisas Atitudes Minhas Que eu vinha Tendo Coisas que Eu vinha fazendo Que provavelmente Deus Deus foi mostrando Como se fosse Uma cena de filme Foi vindo na minha cabeça Lembra aquele dia Que você fez isso E aquele dia Que você falou aquilo Então as vezes a pessoa Vai explodindo E eu creio Que naquele momento Meu marido explodiu E de repente Acontece isso Com seu marido Acontece isso Com você Com alguém Na sua família Então nesses momentos Essa análise Gente É sempre muito importante Uma das coisas Que eu vou sempre Bater aqui Na tecla É de estarmos Nos analisando Porque essa análise É importante Se você não vigia Se você não se analisa Você pode sair Do rumo E pensar Que está no caminho certo Então naquele dia Eu comecei reclamando E terminei pedindo Perdão pra Deus Ele foi me mostrando Como eu tinha sido Orgulhosa Como eu estava sendo Orgulhosa Como eu estava Sendo soberba Em algumas atitudes E eu não estava Me enxergando Então Gente A armadilha Do diabo É também Querer fazer Você cair Pelo mesmo Erro dele O orgulho Muitas vezes É tão difícil Pedir desculpas Pra uma amiga Que você machucou Mas por que Que é difícil? Por causa Do orgulho É tão difícil Falar pro seu marido Assim Amor Me perdoa Pelo jeito Que eu falei Com você Eu estava errada Tem aquela música Muito famosa When sorry Seems to be The hardest word In inglês É Ai se eu cantar Aqui pra vocês Gente Vai ser um Vai ser um estrago Geral Mas a música Fala assim Quando Pedir desculpas Quando Perdão Me perdoe É a palavra Mais difícil De se pronunciar Então De repente Você Tem sido Essa pessoa Que tem Tido dificuldade Você machuca As pessoas Você tem sido Orgulhosa Arrogante Soberba E Simplesmente Vive Sem se importar Com isso Sem Chegar E falar Assim Peraí Vamos dar Um fim Nisso Eu tenho Que deixar De ser Essa pessoa Vai lá Pede perdão Pede desculpas Você foi Grosseira Você foi Ignorante Você Falou Que não Devia Engole Esse orgulho Joga Esse orgulho De volta Na cara Do diabo E faz O que Deus quer De você Você vê Que aqui Nesse Exemplo Dessa mulher O Senhor Jesus Apreciou A atitude Dela Ele Apreciou Ele Tipo Que Testou Ele Testou Aquela Mulher Pra nos Mostrar Como que a gente Tem que ser Você não tem Claro Você tem que ter Amor Próprio Amor Próprio É uma Coisa Orgulho É outra Orgulho É você Saber Reconhecer Os seus Erros Orgulho É você Quer dizer É o Contrário Do orgulho Você É você Saber Reconhecer Os seus Erros É você É Saber Pedir Desculpas Isso É o Contrário Do orgulho E amor Próprio É outra Coisa Completamente Diferente Que você Também Não vai Falar Assim Ai não Porque a Dona Nanda Estava falando Do orgulho Eu não posso Ser orgulhosa Então Olha Eu vou me Deitar aqui No chão Todo mundo Pode passar Por cima E pisar Em mim Não Não é isso Não é disso Que eu estou Falando É o orgulho A soberba É você Se sentir A tal O tal Julgar As pessoas Sabe Quando você Se coloca Na posição De juiz Ou de juíza Você se sente Melhor Do que as outras Pessoas Então Isso é uma Forma de orgulho Também Vamos então Analisar Se analise Será que o diabo Tem usado Essa estratégia Com você Será que você Tem sido Como essa mulher Que o senhor Jesus Ele Ele falou Eu acho tão lindo Quando ele fala assim Ó mulher Grande É a tua fé Ai Eu vejo assim Eu não consigo Ver de outra forma A não ser o senhor Jesus falando Até com carinho Com ela Até então Parecia até que Ele estava Desprezando ela Mas depois Ele falou Ó mulher Grande é tua fé Seja isso Feito para contigo Como tu desejas Só para enfatizar aqui Que Ele curou A filha dela Através Das palavras Dele E da fé Dela A fé dela Era grande Ela cria Que se ele falasse Olha Senhor Jesus Cura Ele falou Ela creu E a filha E a filha dela Foi curada Isso aí é só um adendozinho Sobre aquilo que a gente falou No primeiro vídeo Né Sobre o poder da palavra Então Fica aí Algo para você analisar Será que você Tem caído Nessa armadilha Do orgulho Sendo uma pessoa Orgulhosa Que não consegue Dizer Me perdoa Me desculpa Eu errei Será que você Tem sempre que provar Que você está com a razão Será que muitas vezes Olha só que legal Será que muitas vezes É tão difícil Para você É assim Insuportável Quando você Está com a razão E alguém Está dizendo Que você Não tem a razão E você Ficar quieta Já pensou? Isso acontece muito Com marido e mulher Sabe quando? Quando ele fala É isso Mas você contesta Porque você Quer mostrar Para ele Que você Está com a razão E aquilo ali Leva a brigas E mais brigas E aquela discussão Sem fim E porque você Quer provar Porque quer que você Tinha razão Será que se um dia Você ficar Tudo bem Deixa Eu sei que eu estou certa Mas se vai custar A paz no meu casamento Se vai custar O sossego A tranquilidade Se vai custar Uma briga Então Eu prefiro Nem ter razão Ah A razão que se dane Será Será Fica aí Algo para você Pensar Para analisar Na sua vida E de repente Para você Até meditar Mais Sobre isso Na palavra de Deus Um grande abraço Para todos vocês O Toby acabou De vomitar Aqui atrás de mim Vou ver o que aconteceu E a gente se fala Então Amanhã Com mais uma dica Para esse jejum de Daniel Um beijo grande Para todos vocês E eu tenho certeza Que o seu bem maior Vai acontecer Um abraço Tchau, tchau